E aí pessoal, beleza? Rede Jota na área, trazendo aí mais um vídeo pra vocês aí pessoal. Bom, hoje, hoje tem um vídeo bem legal pra vocês, bem interessante. Na verdade eu vou revelar um segredo aqui pra vocês pessoal, né? Vou fazer uma confissão, né? Que eu sou o inventor do famoso Guaraná Jesus, né? É isso mesmo, eu desenvolvi o Guaraná Jesus, né? E ofereci a patente pra Coca-Cola. A Coca-Cola a princípio falou não, né? Não interessava, não gostou do produto. Beleza, né? Depois passou algum tempo, ela começou a produzir. Passou algum tempo, começou a produzir o Guaraná ali, né? Então eu fui ver, é a mesma fórmula que eu usei, né? Então eu procurei elas, acionei a justiça E tô reivindicando lá, né? Os meus direitos autorais sobre... Sobre esse produto, né? Porque foi eu que inventei, né? Óbvio, né? Então eles tão... Eles tão... Eles tão... Eles tão querendo fazer o produto aí O meu produto não quer pagar os coelhos pra mim, né? Os meus direitos. Então, eu falei que se eles não me pagassem até ontem, né? Foi. Era o começo do mês aí. Se eles não me pagassem até ontem, dia 1º de fevereiro Eu ia divulgar a fórmula aí Pra todo mundo poder fazer em casa o Guaraná Jesus. Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui hoje. Beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas. Eu quero mais, né? Que a Coca pisou na bola comigo. Então agora todo mundo vai aprender fazer um Guaraná Jesus aqui. Tá certo? Então, vai precisar de um liquidificador. É bom dar uma lavada aqui pra tirar o cheiro de mofo do liquidificador. Certo? Deixa eu dar uma lavada, ó. Beleza? Tirei aí o cheiro de mofo, né? Beleza? Então, vamos prosseguir. Uma água mineral com gás. Uma água mineral com gás. Pode ser qualquer marca aí, tá? Uma água mineral sem gás. Eu tô usando aqui de 500ml. Se você quiser fazer um litro. Depois eu dou mais detalhes aí. Pra fazer o equivalente a meio litro aqui. Tá certo? Então, é meio litro de água com gás, né? Meio litro de água com gás. Mineral com gás. Qualquer marca. Beleza? Muito simples, né? Agora a Coca-Cola vai se arrepender de nunca ter comprado a minha fórmula, né? Um pacotinho de babalú. Isso mesmo. Um pacotinho de babalú. Então, tá aqui. Tem aqui 10 babalú. Se você for fazer meio litro, você vai usar 5. Se você quiser fazer um litro, você vai colocar 10. Tá certo? Então, só abrir o babalú. Vou colocar aqui na água. Vai na pé. E é isso aí mesmo, pessoal. Esse é o Guadalá Jesus. Essa é a fórmula. Então, tô divulgando pra todo mundo poder fazer em casa aí. Certo? 5 babalú. E só bater. Só bater no liquidificador agora. Então, é hora de tocar uma musiquinha alegre agora. E só bater no liquidificador agora. E só bater no liquidificador. E só bater no liquidificador agora. E só bater no liquidificador. Então, esse é o Guadalá Jesus. E só bater no liquidificador. Você vai sair da água. Deixa bater por 3 minutos mais ou menos, né? Uma coisa que eu não falei, tem que ser água bem gelada, tá certo? E tá pronto o nosso Guaraná. Tá pronto o nosso Guaraná Jesus, é só coar e beber. Saúde! Aí, Guaraná Jesus pessoal, beleza? E aí, Guaraná Jesus pessoal, beleza? E aí, Guaraná Jesus pessoal, beleza? Não tá ruim, mas não tá igual não. Não tá ruim não, mas não tá igual. Não tá ruim, mas não tá igual. Mas talvez não é babalú aqui, né? Mais um pouco de babalú, acho que a fórmula vai ficar boa. Mas eu acho que foi um grande avanço aí, né? Tô quase descobrindo o segredo aí, né? É o cheiro do Guaraná. Tô quase chegando pessoal. Valeu? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aí. Guaraná Jesus! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!